Pessoal, hoje eu estou aqui no Roblox, na pizzaria do Five Nights at Freddy's. Só que tem um porém, eu não estou na pizzaria normal. Eu estou na pizzaria do Five Nights, só que com animatronics diferenciados. Pois esse é o mapa Frag, que é uma mistura de pig com Five Nights. É isso aí, o seu objetivo é escapar da pizzaria ao invés de ficar, sei lá, trancando e abrindo portas. O objetivo é muito parecido com o da Pig, só que tem um porém, é muito difícil esse mapa. Esse mapa é complicado. Você que está assistindo o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a minha vida está em risco aqui. É melhor eu fugir desse Golden Freddy. Sai daqui, bicho feio, deixa eu só deixar a porta aberta. Ótimo, e agora eu vou entrar lá, mas peraí, como que eu vou fazer para debar ele? Sai daqui, sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé, não, 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 não. Eu vou ir para essa parte, eu vou ir lá na parte das portas e vou fechar a porta na cara desse Freddy. Está muito ousado esse Freddy. Eu vou fechar a porta aqui, vou fechar a porta e vou fechar essa porta também. Agora, vamos ir nessa parte e pegar a chave, mas é um camper esse Freddy, hein. É um camperzão feio. Vem cá, vem, 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 vem para essa parte. E ele pode me matar sem, tipo, nem estar encostando tanto em mim. É sério, é muito ruim isso, porque aqui você morre só de estar pertinho, assim, não está 100% junto, ele nem encosta em você. Se ele está perto, ele já te mata. Só que eu não troquei a chave. Que raiva! E ali em cima tem, né, o tempo. Só que quando acabar ali, dez seis da manhã, não vai acabar o jogo, não. Vai continuar o tempo. Mas agora vamos tentar pegar a chave. Peguei! Agora estou com a chave laranja, eu vou lá para essa parte para poder usar a chave laranja, é sério. Esse mapa é complicado, hein. Deixa eu já usar só a chave laranja. Vai usar logo! Beleza, peguei a chave amarela. A chave amarela eu não lembro onde é, mas eu estou vendo que o Freddy está aqui. Ah, para usar a chave amarela, primeiro o pessoal tem que também achar as outras. Deixa eu só ir para essa porta. Espero que ele não esteja vindo aqui. Parece que não está vindo, deixa eu ver. Ah, aqui tem a chave azul. Deixa eu pegar. Primeiro vamos usar a chave azul. Daí abrindo a porta azul, acho que eu vou conseguir a chave cinza. Vamos lá! A porta azul é essa. Sério, eu quero escapar logo desse lugar, é muito difícil. Consegui a chave cinza. A chave cinza é a chave do banheiro. E, ah, mas eu vi o Freddy matando a pessoa ali, hein. A coisa está difícil. A coisa está difícil, deixa eu usar. Usei a chave cinza, agora vamos dar um olé nele. Eu tenho que ir no banheiro. Mas, sai, sai, sai de perto, é sério. No modo player é muito apelão, é quase impossível escapar desse lugar. É ruim demais. Mas agora vamos lá. Aqui tem o banheiro feminino, eu vou entrar, vou fechar a porta e vou direto para o banheiro masculino, que ali tem o martelo. Só que, calma, eu também tenho a chave verde. Eu tenho que usar, então eu vou pegar. Eu vou sair, espero que o Fredão não esteja aqui. Ah, que susto! Ah, mas que raiva! Ele me eliminou. Cara, é sério, esse mapa é muito difícil. Quem é o Freddy tem vantagens infinitas? Agora estou aqui de volta e espero me sair melhor dessa vez. Sério, esse mapa é muito difícil. Deixa eu aproveitar agora. Vou pegar aqui essa chave, porque eu tenho que fazer tudo aqui. Eu já vou falar a verdade. Eu vou falar logo a verdade aqui, porque no mapa o pessoal não sabe a localização de onde usar as chaves. Isso é um problemaço, porque sobra para mim, mas a pessoa saiu. A pessoa saiu! Agora vamos lá, é sério. Eu entrei em uma partida e a pessoa saiu na hora. Assim também fica difícil, só que agora tem o Fredão atrás de todo mundo. Deixa eu já ir pegar aqui a chave. Beleza, já vou me abaixar. Abre essa porta, vamos embora daqui. Vamos abrir a porta ali, preta. Já, já vamos conseguir a chave. Pior que eu já esqueci qual é a chave. Ah, eu tenho que segurar a chave para abrir a porta. Fredão, faz seu serviço, porque infelizmente... Tá, eu posso estar até sendo um pouco chato, mas é sério. Geralmente o pessoal nunca sabe onde usar a chave. Então eu tenho que ir lá e pegar. Por isso eu vou torcer para a pessoa ser eliminada, para eu poder pegar a chave. Só que agora vamos lá. Peguei e eu tenho que dar um drible no Fred. Ótimo, vamos usar a chave laranja agora na parte de dentro. Deixa eu trancar a porta. Só deixa eu usar logo. Usa, 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 usa. Ah, que raiva. Ah, peguei. Peguei nada. Peguei sim, peguei sim. Estou com a chave amarela. Perfeito. Agora eu preciso da chave azul. A chave azul fica dentro dessa sala. Deixa eu abrir a sala. Vamos pegar a chave azul. Agora sair dessa parte. E já vamos usar o cara ali. Já morreu. O que? Eu morri também. Ah, eu não posso falar muito dos outros porque eu também fui mal demais agora. Agora vamos lá. Sério, eu não consigo fazer nada. Ah, tá muito triste isso. Olha, eu queria muito ser o Fred porque, sério, a tarefa de ser um animatronic nesse mapa é... Não, não, não. Eu vou ter que falar a verdade. É sério, é muito fácil. É muito, é muito, mas muito fácil mesmo. O mapa, ele tem muitas áreas que você fica simplesmente preso dessa forma onde um animatronic consegue te eliminar. Você tem que ser um ninja das habilidades pra poder escapar do lugar. Sem falar que vocês viram como a porta ali abre, né? Ela abre na sua cara. É péssimo pra escapar, mas não tem problema. Eu vou vencer isso aqui. Esse mapa pode ser difícil, só que eu já sou treinado. Rapaz, eu sou treinado. Pode vir pra cima, Fred. Vamos trancar a porta aqui já. Mas, ah lá, não tô conseguindo trancar a porta porque é... Puxa, ah, eu tenho que trancar olhando aqui pra essa parte, ótimo. Ah, ótimo! Ah, não! Eu vou ser o Fred, eu vou ser o Fred pra mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Eu ainda não sou o Fred, mas eu vou mostrar pra vocês. É que é muito difícil também ser selecionado pra ser o Fred. Geralmente são todos os outros jogadores. Mas, pera, e o Fred tá bugado ou o cara que tá andando devagar? Eu acho que é o cara que tá andando devagar. Tem algo de errado aí, tem algo de errado nesse Fred. Ele não me parece muito confiável, não. Mas, olha, tem essa pessoa aqui que tem essa argolinha vermelha na cabeça. Essa é a melhor pessoa aqui. Ela, pelo menos, faz tudo aqui no mapa, sério. Ela sabe de todas as partes. Isso é muito bom. Já eu vi que tem um pessoal também que foi buscar a chave azul. Agora sim tá dando tudo certo. Trabalha em equipe, vai dar certo. Porque, sério, é muito difícil. Geralmente entra muita pessoa nova no mapa. Aí não tem como, cara, porque ninguém sabe como escapar. Eu vou esperar, já que todo mundo tá fazendo. Olha, já vão usar ali a chave cinza. Ah, não, ainda não pegaram. Mas a pessoa vai desativar... Oh, pera. Na real só tá fugindo mesmo. Ela tá com a chave azul. É lá naquela parte. É nessa parte aqui. Tem que usar nessa parte. Tem que usar nessa parte. Usa a chave azul. Eu vou pegar a chave cinza. Eu quero usar também algo aí, beleza? Já vou usar na parte que precisa. O Fred, por algum motivo, ou tá bugado ou tá trolando. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô achando que tá bugando. Eu duvido muito que o Fred esteja bugado. Mas agora, deixa eu pegar aqui o martelão. Pegar o martelo. Vamos agora remover tudo que precisa. Primeiro tem que tirar a madeira ali do Fox. E depois vai ter que tirar a madeira dessa parte. Mas pra isso tem que desativar o laser. E quando eu tirar a madeira do Fox, ele vai começar a correr atrás. Isso é péssimo. Aí tirei e agora o Fox vai se ligar. E aí você tem que sair. A pessoa morreu pro Fox. Mas, meu Deus. A pessoa morreu e agora tem que pegar a chave roxa lá daquela parte. Deixa eu correr pra cá. Eu tenho que fechar a porta. Fecha a porta. Ótimo. Agora vamos ir pra essa parte. Eu tenho que pegar o item lá. Eu tenho que pegar a chave lá. E a chave roxa, né? E a chave roxa que fica com o Fox, eu não tenho certeza. Eu peguei. E... Ah, na real é pra desativar o laser isso aqui. Tá certo. Eu acho que só tem eu vivo. Eu não tô indo muito bem até. Mas, calma. Então já pegaram, na real. Já pegaram a chave roxa. Eu acho que trocaram. Ah, entendi. Já pegaram a chave roxa e trocaram o item lá. Agora só preciso parar esse Fox. Que sério, dá trabalho. Vem cá, Foxy. Vem cá. Já tá dando muito trabalho pra mim. Ih, pera. Ali tem um código. Tem um código. Deixa eu pegar. Vai, vai, vai. Pega o código. Pega o código. Vai. Ah, tem que apertar E. Não, 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 não. Pega o código. Peguei. Ótimo. Deixa eu ver. Será que já usaram o código? Deixa eu ir pra essa parte. Eu acho que não. Mas acabou a partida porque o Fred saiu. Eu ia escapar, cara. Não. Ah, eu tô sendo injustiçado hoje. Eu tô sendo injustiçado. Agora eu tenho que ser selecionado pra ser o Fred. Pra poder, sério, poder melhorar um pouco aí. Porque eu só tô tendo azar na vida hoje. Ih, olha só. Parece que o meu azar está acabando. Fui selecionado aqui como o Fred. Mas pera. Olha só. Eu selecionei. Eita. Eu tô bugado. Ah, agora sim. Mas olha só. Aqui tem o Foxy. Tem a Chica. Tal. Tem todo mundo. Mas eu já estou aqui como o Fred. Agora vocês vão ter noção do que eu tô falando sobre como é apelão ser animatronic. Vocês vão ter uma noção agora. Deixa eu só pegar e eliminar essa pessoa. Não, pra vocês terem noção. Se eu quiser, eu fico ali de camper na chave. E aí não tem como ninguém pegar. E eu ainda posso colocar armadilha. Tem essa. Deixa eu chegar. Então eu vou apelar o máximo agora. Vou pôr a armadilha aqui. Agora vamos atrás das pessoas. Eu não sei se alguém entrou nessa porta aqui. Deixa eu abrir. E parece que não. Parece que ninguém foi pra essa área. Vamos procurar as pessoas. Será que alguém foi pra porta da chave azul? Não sei. Tem uma pessoa aqui. Olha, vamos lá. Vamos atrás desses jogadores. Já vou dar um susto no beicão aqui. Já levou um susto. Agora eu vou atrás da menina aqui que tá parada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu fazer a volta. Vai. Vem pra cá. Ai. 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 Agora já era. Agora acabou. Vai levar um susto. Mais uma pessoa já foi. Eu tô falando, cara? Eu tô falando como é apelão. Ainda é uma da manhã ali aí. Pra vocês terem noção. Vamos agora atrás dessa pessoa. Mais uma já foi. Agora eu acho que tem mais alguém aqui dentro, né? Ah, na real não tem ninguém aqui dentro. Será que foi buscar a chave? Será que tá dentro de algum lugar essa pessoa? Não sei. Talvez esteja ali na porta da chave azul. Eu tô cogitando muito essa possibilidade. Vamos ver. Vou abrir. Não. Não tem ninguém aqui. Mas eu vou deixar uma armadilha por via das dúvidas. Fecha a porta. Ah, onde que tá essa pessoa agora? Agora sim a coisa começou a ficar séria. Tem uma pessoa fugitiva aí que está desaparecida e eu tenho que achar urgentemente. Não pegaram ainda a chave. Pera, tem como eu pôr a armadilha em cima da chave? Tem como. É nível apelação suprema aqui que tem nesse mapa. Vamos lá. Mais uma atrás dessa última pessoa fugitiva. Onde que essa pessoa tá, meu Deus? Não tá aqui. Será que não? Não, não, não tá aqui também. Não tá aqui. Onde que tá, cara? Eu acho que eu já eliminei todo mundo. Não é possível. E porque também tem o porém, né? Ninguém tá se mexendo aí. Se essa... Oh! Acabei de ver onde está a pessoa. Já era. Agora acabou pra você. Game over? Não deu game over ainda. Pera. Ah, aqui. Eu estou vendo a pessoa. Toma! E não deu game over ainda. Quando isso aqui vai acabar? Tem quantas pessoas nesse mapa, meu Deus? Eu não sei. Eu não sei. Opa, tem a menina aqui. Mais um pra... Agora vamos dar game over aí pra essa pessoa. Já? Agora sim. Não. Não acabou ainda. Não. Não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Pera, será que tem mais alguém escondido em volta dessas cadeiras? Eu já tô vendo que o pessoal gosta de se esconder nessa área. Vamos lá. Aqui não tem. Aqui também não. Não sei onde que tá essa última pessoa. Eu não... Opa! Eu acho que é esse cara. Talvez seja ele. Eu vou pegar. Fingir que eu tô indo pelo lado esquerdo. Eu vou pelo lado direito. Que provavelmente é o lado que ele vai pegar. Agora vamos ver. Tá aqui dentro mais um cara. É que todo mundo pode ficar entrando. Isso é um problema. Agora o cara vai pegar e vai tentar pegar a chave preta ou vai tentar pegar a chave azul. Mais um eliminado. Acabou. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Onde que tem gente? Onde que tem pessoas aqui nesse mapa? É infinito? As pessoas estão entrando infinitamente no mapa? Eu não sei. Eu não sei. Ninguém aqui... Pera, pera. Deixa eu só ver. Em volta das cadeiras não tem ninguém. Não tem. Deve estar na sala de segurança lá. Só pode estar. Deixa eu me aproximar. Talvez esteja nessa sombra aqui. Nesse lugar todo escuro que não dá pra ver. Talvez esteja aí a pessoa. Aqui dentro não tá. Será que tem aqui? Tá aqui nessa parte? Não! Não tá. Onde que tá então? Não tá em volta das cadeiras que eu tô toda hora olhando? Não sei então. Eu tô desistindo aqui, abrindo mão. Já é quatro da manhã e nada de alguém aparecer. Eu vou ficar parado esperando essa pessoa então. Eu vou fazer a última checagem. Vou olhar todas as portas pra ver se não tem ninguém aqui, ó. Não tem ninguém. Vou pôr uma armadilha nessa parte até. Deixa eu colocar... Ah, não tô conseguindo pôr. Aí, ótimo. Eu vou checar todas as áreas possíveis que podem ter pessoas. Aqui também na área da chave. Quer saber? Já que ninguém tá vindo buscar, eu vou apelar mesmo. Vou pôr armadilha em todas as partes. Vai, coloca aí. Coloca, coloca, coloca. Eu não tô conseguindo... Aí, boa. Agora eu vou pôr mais uma nessa parte. É apelação total. Ninguém aparece pra fazer nada. Então, tem proteção pra pegar a chave azul. Proteção pra pegar a chave preta máxima. E é isso, cara. Agora é só esperar acabar, porque não tem ninguém aqui. Calma. A porta foi fechada. Tem gente sim! Ah, agora tem esse cara de cabelo azul. Volta aqui, volta aqui. Ele vai ver só. Não vai conseguir driblar, não. Não vai, não. Esse cara acha que vai conseguir fazer algo. Tá muito enganado, amigo. Tá muito enganado. Cara, que skin... Diferente a desse cara. Nossa, é uma skin gigantesca, cara. Mas... Ah, não. Ah, eu fiquei pra fora. Ele trancou a porta. Não, não, não. Não vai conseguir trancar a porta. Acabou pra você, amigo. E não, na real... Na real não acabou, não. Não acabou, não. Não acabou essa partida. Porque eles entraram. Aquele cara azul, sei que eu já matei ele. Ele reentrou no mapa pra poder pegar e ir lá e poder voltar. Mas, cara, o que que tá acontecendo? A minha armadilha continua aqui? Continua. Ninguém pisou aqui, então. Eu já nem sei mais. É seis da manhã e nada. Acabou a partida do nada e eu não entendi. Eu acho que acabou por causa do tempo. Porque escapar que é bom. Ninguém escapou. É sério, eu tô achando seriamente que eu fui injustiçado. Tá, eu ganhei a partida, mas por que que nunca acabava? É sério, eu não sei. Eu tenho certeza que eu tinha eliminado todos os players. Não é possível que tinha algum player que conseguiu me enganar o tempo todo. Não é possível, porque eu não achei de jeito nenhum. Mas, pelo menos deu pra vocês verem como o Fred é apelão. Tem como pôr a armadilha, trancar áreas e deixar impossível pra qualquer pessoa escapar. Só que agora eu vou aproveitar e vou escapar também. Eu vou escapar agora da maneira certa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar pelo menos, né? Eu tenho certeza que não vai dar certo isso. Mas vamos começar então já pegando a chave agora. Quem tá aqui é a Tica. A pessoa provavelmente comprou a Tica. Agora só deixa eu pegar a chave. Vamos abrir a porta aqui. Ótimo, e agora já vou usar a chave preta. Daí eu vou conseguir a chave amarela. E assim por diante, vamos lá. Já abre a porta. Ah, sai daqui, Tica. Sai daqui, vamos lá. Pessoa, vai na chave azul, por favor. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou arriscar minha vida, mas eu vou pegar essa chave azul. Vai, deixa eu pegar a chave azul. Perfeito, estou com a chave azul agora. Tem que ir naquela parte ali. Vamos lá, deixa eu só pegar. Ah, não, eu desisto. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir escapar. Vamos lá. Ah. Obrigado.